E aí galerinha games tudo bem com vocês estou aqui com mais uma caçada games do Japão vou mostrar para vocês aqui que eu comprei hoje aqui é o pacotão de games e software do playstation 1 tá aqui ó 30 30 jogos por apenas 1.000 ienes significa 30 jogos por 10 dólares mais ou menos bem galera então vamos abrir aqui para vocês verem vamos ver vamos ver que jogos que veio aqui vou abrir para vocês aqui agora vamos ver aqui que jogo que veio para a gente aqui bem brilhadinho aqui esse aqui era o último pacotão que tava lá eu não resisti não resisti e comprei o pacote aqui vamos ver um por um aqui vamos estar completinho ou não né galera está bom não é o primeiro aqui pessoal é o Dragon Quest eu vou abrir aqui galera nossa tá novinho vim com dois cds vim com manual aqui ó zerado zerado o pessoal hoje eu vou passar meio correndo porque ó é 30 e 30 né cdzinhos né para limorar um pouquinho então o é o primeiro aqui ó o primeiro aqui é o Dragão Quest é a segunda guitar freaks segundo mix é um simulador de guitarra né e G-generation zero Vou mostrar aqui De ponta cabeça Algum joguinho de lutinha De robô também, da Bandai Esse aqui veio Tetris X Tá também com os manuais Certinho Vamos lá aqui Final Fantasy Tá vindo bom esse pacote aqui Vem com 4 CDs 2 aqui Mais 2 aqui Tales of Eternia Deve ser um RPG também né pessoal Também esse aqui ele veio com É só manual e 3 CDs pessoal Olha aqui o manual Aí lá de cá ele vem mais 2 CDs Vamos ver o próximo aqui 3D Tsukuru Hum, esse aqui tem que ser legalzinho É um joguinho de navinha também Isso aqui Pela capinha aqui Não dá nem pra eu saber que jogo que é Você lendo aqui atrás aqui É um jogo de chuting Aquele de Bacanavinha lá e atirando Nossa, tá novinho também galera Tá com manual aqui também Só caixa meio quebradinha Mas tá beleza Próximo aqui é o Crush Isso aqui não precisa nem falar né galera O jogo aqui é muito massa Ó, tem que me ver bem nesse pacote Pessoal Tá vindo só jogar É o jogo de aventura Deve ser Yu-Gi-Oh-Ho Deve ser também um RPG Tá completinho também galera Anual Rápate Rapper Esse é um joguinho Eu já vi isso aqui Mas faz tempo já Não tô lembrado Que é isso aqui Esse é um jogo de Manualzinho Parece um mapinha Parece que tem esse jogo aqui pessoal Vou testar ele certinho Pra ver como que ele ia Então Rápate Rapper Próximo aqui Killer X Blonde Ressons Madness Esse é um joguinho De terrorzinho De robô É tipo Que eles Parecido Pire Hazard Deve ser Deve ser né galera Eu não tenho certeza Que tem muito jogo aqui Que eu não sei né Como é pacotão É tudo misturado A gente não sabe qual que é Mas se vocês souberem Que jogo é isso aqui Deixe escrito aí No comentário aí pessoal Então Isso aqui Vem sem Sem um lábio aqui Mas eu acho que é um jogo de luta Aqui galera É o Shura Shura no Mon Shura no Mon Shura no Mon Shura no Mon Tail Concert São RPG também Pela Bandai Também pessoal Tá completinho Também aqui Próximo aqui Isso aqui Só veio Só Torneiro No O King 2 Só veio o CD Só Essa caixinha aqui Isso é uma caixinha de CD Não é? E Só veio Faltando Manual Do Yopuyo 2 Não veio com a capinha Deixar de lado aqui Não 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 Tá completo Vou deixar Me separar aqui Pra Ficar no meio Da Tales of Fantasy Também é outro Joguinho de RPG Já por negócio Bastante de RPG Galera E Completinho também Galera Aqui E Eu Falar a verdade Broseiro Não Sou Muito Chegado Em RPG Principalmente Japonês Que Parece Tudo Em Japonês Lá Aí Tem Algumas Coisas Tem Que Saber Ler Mesmo Senão Fica Complicado Né Pessoal Clash Kurodo Clash Lodo Esse Joguinho De Corrida De Cavalo É Fabricado Pela Victor R4 Jogo de Corrida Esse aqui Eu também Já tinha Também Acho que O único Que eu tenho Disso aqui Por enquanto É isso aqui Nossa Tá zerado Também O manual Aqui Galerão Os dois CDs Tá Esse aqui Tá zeradinho Zeradinho A pessoa Nem jogou Direito Isso aqui Esse aqui É um jogo De Baseball Também Pessoal É Simple 1500 Shirizu Ti AQ Já Vem Mais Simples A caixinha Já Né Pessoal Não É Aquela Caixinha Que Nem Da Sony Mesmo Que Ela Faz Legal Zinha Já Vem Uma Caixa Diferente Omega Boost Bem Completinha Também Ixi Tá Bem Quebradinha A caixa Aqui Só Segurar O CD Aqui Senão Bem Não Sei Que É Pessoal Vocês Vão Vendo Os Jogos Aí Vocês Vão Comentando Embaixo Nos Comentários Aí Se For Legal Qual O Jogo Que É Mais Legal Pra Vocês Estão Vendo Aí Vocês Vão Falando Pra Mim Beleza Que Aí Se Vão Falando Eu Tentar Jogar Pra Ficar Pra Ver Se É Bom Mesmo Não Monster Farm Fabricação De Monsters Um Joguinho De Pesca Joguinho Joguinho De Pesca Que É Bom Ter Aquele Controle Que Comprei No Dreamcast Aquele Controle Que Parece Uma Manivelinha Também Tá Completinho Aqui Galera Biohazard Last Escape 3 Biohazard 3 Tá Quebrada A caixa Aqui Galera Não tem Importância Não Importante Tá O Conteiro Aqui Tá Com Manual Incompleto CD Zão Aqui Bonito Difícil Achar Galera Esse CD Zão Tudo Zoado Assim Difícil Achar É Um Jogo De Maja Aquelas Pecinhas Parece Não Não Se tem Japonês Lá Não Sei Jogar Isso Aqui Também Queria Aprender A Jogar Isso Aqui Isso Aqui Parece Interessante Esse Jogo Tales Of Destiny Também Outro Joguinho Também De Tem Bastante Coisa Aqui Vários Cartas Assim Vídeas Assim Fotos Dos Integrantes Dos Jogos Tem Bastante Panfletinho E Não Podia Faltar O Manual Também E Também Vem Aquela Lateral Zinha Do CD Isso Que Eu Acho Que Japonês Nessa Parte Aqui São Foda Mesmo Porque O Cara Guardar Tudo Aqui Dentro Da Caixinha Aqui Tem Que Porque Japonês Tendo Sangue Já Negócio De Game O Pessoal Acaba Não Estragando Os Produtos Porque A maioria Também É Adulto Né Cara Né Os Adultos Que Joga Mais Também Aqui Essa Parte Playstation Depende Do Jogo E Dependendo O Adulto Já Acaba Estragando Menos Do Que Criança Criança Acaba Pegando Rasga Leva Na casa Do Amigo Acaba Rasgando E Acaba Ficando Zoado Jogo De Patinko Também Aqui Jogo De Azar As Seren No Sei lá O que Aqui Esse Aqui Tá Meio Sujinho Também Esse Aqui Também Outro Jogo De Patinko Também Aqui Aquele Que Tem Que Parecer O 777 Lá Aquelas Máquinas De Caça Níquia Né Japone Ele Gosto Bastante Esses Jogos Também One Piece Grande Battle Brave Fencer Musashi Den Nossa Isso Aqui Também Tá Impecável Galera Acho que Isso Aqui Tá Zero Bala Vai ser Um Aqui Dentro Aqui Ó Dois CDs Acho que Ele veio Com uma Preview Do Final Fantasy Ainda bem Eu cedei Um preview Acho que Essa Uma Demo Né Manual Aqui E Último Aqui É O Dance Revolution Faltando a parte De A capinha Aqui Então vai Na parte De Faltando Aqui Bom Acabou O pacotão Aqui Bom Acho Que Esse pacote Aqui Eu saí Bem Também Tirando Os jogos Mostrar Mais ou menos Jogos Acho que Eu me dei Bem Aqui Bom Os joguinhos Acho que Eu me dei Bem Foi o Tetris Final Fantasy 3D 3D Tsukuro Kurasho Parapaterrapa Rx4 Já tem Mas está zerada a caixa Aqui Vanpys Biohazard Tem vários outros aqui Mas como não somos chegados em RPG né pessoal Mas acho que o Dragon Quest aqui Acho que também seria uma boa também Bom pessoal O que vocês acharam do vídeo aí galera Se já comentem aí qual jogo vocês vão gostar Embaixo aí Deixa escrito na descrição aí Eu tava querendo mais pra frente também Pegar alguns jogos aí Fazer gameplay aí Só que eu vim achar uma placa de captura Eu tenho uma placa de captura aqui Mas não tá funcionando direito Pra engatar os games antigos Eu quero jogar no game mesmo E jogar no game mesmo pra mostrar pra vocês Beleza galera? Bom, ficando por aqui então Espero que tenham gostado do vídeo Se já gostaram já deixa que lhe gostei Compartilhe o vídeo Favorite o vídeo aí pra divulgação do canal aí galera Não deixe de comentar o vídeo aí Tem bastante comentário da galera aí Muito obrigado aí pessoal Vocês são os caras mesmo hein pessoal Então, vou ficando por aqui então Até o próximo vídeo Até mais